Boa noite, turma! Tudo bem com vocês? Essa é a nossa última aula de bioquímica. Então, eu quero trazer com vocês ali um resumo de todos os conteúdos que nós tivemos nesse semestre, tá? Pra gente ter ali, então, já que a gente terminou todo o nosso conteúdo, pra que a gente, né, dá aquela relembrada, aquela, né, memorizada de novo nos assuntos que a gente teve nesse, até desde o início do ano, ok? Então, vamos lá. Vamos relembrar. Nós tivemos como conteúdo esse semestre, a gente viu lá os carboidratos, os lipídios, os açúcares, as vitaminas, a bioquímica do líquor, a enzimologia clínica e a bioquímica da urina, a gente tava vendo agora por último. Então, vamos lembrar lá. Quem eram os carboidratos? A gente descobriu muita coisa sobre os carboidratos, que eles são uma das grandes fontes de energia pro nosso corpo. Então, é como se fosse ali a nossa gasolina, né, que a gente coloca ali no carro pra tá andando. Os carboidratos são ali essa fonte de energia pra que a nossa máquina, tá, do nosso corpo, a gente possa, então, fazer todas as atividades. Por mais que a gente ficasse deitado ali na cama, inerte, sem fazer nada, apenas respirando, a gente já vai tá gastando calorias, a gente vai, nossas células estão trabalhando, os nossos órgãos estão trabalhando. Então, eles precisam de combustível pra tá se mantendo ativo, certo? Senão, essa máquina para de trabalhar. E os carboidratos são essa grande fonte de energia. Por quê? Eles vão ser transformados depois que eles vão ser metabolizados, né, então a gente vai ingerir esse organismo, vão ser digeridos e vão ser metabolizados, ou seja, nosso organismo vai absorver, tá, toda essa metabolização desse carboidrato, ele vai ser metabolizado pra glicose, ele vai ser transformado em glicose, tá? Então, tudo isso vai ser absorvido no nosso organismo como glicose, não mais como o carboidrato, certo? A gente vai encontrar o carboidrato lá nas massas, tá? O famoso macarrão, né, de domingão ali, as pães, tá, amidos, e isso a gente vai encontrar ali, por exemplo, na mandioca, na batata inglesa, né, todas as variedades ali de batata a gente vai encontrar amido, algumas mais, outras menos, mas a gente vai encontrar esse amido, no milho, tá? Então, até nas leguminosas, nos vegetais, nos grãos, né, como por exemplo o arroz, a gente vai encontrar esse carboidrato presente, por quê? O carboidrato é algo ruim, por mais que muitas pessoas falam, ah, não ingira o carboidrato, tá, 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 a gente precisa do carboidrato. Por mais que a gente tenha realmente um excesso, tá, desse carboidrato na nossa alimentação, muitas vezes a gente come mais do que deveria, por isso a gente acaba engordando, né, por isso que fala, ah, carboidrato engorda. É porque a gente come em excesso, né, o costume aí da gente acabar comendo em excesso esse carboidrato, ele vai ser transformado em glicose, a glicose, né, vai em excesso ali no nosso organismo, vai acabar, né, acumulando ali em forma ali de reserva energética, né, a famosa ali gordura, tá, e consequentemente, né, não deveria ser o que a gente, né, o corriqueiro. O normal seria a gente ali ingerir a quantidade correta, tá, desses carboidratos, em média, tá, que a gente precisa desses carboidratos ali de 140 a 200, tá, gramas de carboidratos diários pro metabolismo, pro nosso organismo poder trabalhar, né, esse combustível pro nosso organismo poder trabalhar, essa mais ou menos, tá, estimativa, alguns falam mais, outros falam menos, mas essa seria mais ou menos a estimativa de carboidrato que a gente precisa diário. Os açúcares, então, como a gente viu ali nos carboidratos, eles também podem, tá, estar vindo provenientes desses carboidratos, dessa metabolização do carboidrato no nosso organismo, mas ele também pode estar vindo ali, tá, diretamente da fonte, né, como por exemplo ali, o mel, tá, alguns açúcares que a gente tem aí comercializado, a gente é retirado, tá, de frutas e vegetais, a gente tem, por exemplo, o açúcar refinado aí, né, açúcar cristal, ele é retirado, e o açúcar mascavo também, ele é retirado da cana de açúcar. Os três tipos de açúcar dependem da quantidade química que eles receberam, tá, então, isso que difere um do outro, o sabor, a qualidade, a textura e também a coloração, depende da quantidade química, mas são provenientes, principalmente ali da cana de açúcar. Nós temos o xilitol, que é retirado da beterraba, acho que também de outros, depende, não sei como é que é que tá, que eu conheço é da beterraba. Nós temos aí diversos, tá, vegetais e açúcares que são, e frutas, pra nossa sobrevivência, tá, a gente precisa da glicose no nosso organismo, né, como eu disse, a gente precisa do carboidrato e, mas a gente, consequentemente, precisa do açúcar, porque o açúcar, ele vai ser a principal fonte de energia, o carboidrato é transformado em glicose, tá, que é o combustível, então, teoricamente, a glicose, tá, o açúcar, ele é a principal fonte de energia pra esse metabolismo tá funcionando, ele é o responsável, ele vai ser o responsável, tá, por essa energia, o carboidrato vai ser transformado em glicose e a glicose vai ser transformada em energia. A gente, como já viu, né, pode ser retirado de grãos e massas e pão, que é a glicose, que é vindo do carboidrato e também vindo das frutas e vegetais, também nós vamos encontrar, tá, essa concentração de glicose, tá, nas frutas chamada de frutose, né, a gente já viu. O excesso de glicose no nosso organismo, então, a pessoa vai ingerindo constantemente uma grande quantidade de glicose, tá, e isso pode estar ocasionando nesse indivíduo alguns processos ali diabéticos, então, pode ter ali vários tipos de diabetes, tá, diabetes 1, diabetes 2, tá, também tem uma influência no diabetes mellitus, diabetes mellitus é um pouco diferente, mas pode ter influência também, tá, esse excesso de açúcar. Quando há escassez, então, tem pouca glicose, então, a pessoa não ingere, tá, a quantidade de glicose, ou por algum outro fator metabólico que essa pessoa acaba tendo, tá, essa glicose retirada dessa corrente sanguínea, então, o que que acontece? Essa pessoa vai ter casos de hipoglicemia, ou seja, baixa quantidade de glicose. E hiperglicemia, tá, alto, alta quantidade de glicose, e que pode gerar, tá, futuramente, as diabetes. E hipoglicemia, baixa quantidade de açúcar. Então, os lipídios, nós vimos que eles são a reserva energética, tá, são isolantes térmicos, e também estão ali ativamente nessa, fazendo parte da composição da membrana plasmática. É ele que é o responsável, tá, por impedir que haja perda hídrica, ou que haja perda desse, né, citoplasma, dessas substâncias dentro da célula. Então, ele também é uma forma de proteção dessa membrana plasmática, tá, dessa célula, de todo o nosso organismo. Da transição seletiva lá, das nossas células, justamente, tá, esse lipídio vai ter uma grande participação nesse processo. Esse lipídio, tá, a gente vai encontrar ali nos nossos exames, conhecido ali como LDL, que vai ser responsável por transportar o colesterol do fígado até as células. E o HDL, ele vai fazer o inverso, ele vai retirar o excesso de colesterol, tá, levando de volta pro fígado, pra ser eliminado pelo corpo. Então, por isso que muitas pessoas conhecem o LDL como o colesterol ruim e o HDL como colesterol bom, tá, porque ele vai fazer o processo de excretar os lipídios, as gorduras que estão naquele corpo em excesso. Os triglicerídeos ou triglicérides são as principais fontes de gordura do nosso organismo, e eles vão, né, vão servir como reserva energética e também isolante térmico, porém, tá, quando em excesso esse colesterol, ele vai sim trazer malefícios pra vida desse paciente. Todos nós precisamos de boas gorduras, gorduras aqui, vindo de castanhas, né, de óleos extraídos aí, de óleo de coco, óleo de abacate, né, são óleos essenciais, ótimos pra saúde, são óleos que não se saturam. A própria fruta do abacate, então, falam, ah, abacate é muito calórico, mas, né, uma barra de chocolate é muito mais calórica, né, então, aqui a gente tem o abacate, que tem uma boa gordura, tá, ele vai fazer muito bem pra nossa saúde. As gorduras animais também são importantes, tá. As vitaminas, a gente aprendeu ali que as vitaminas, elas são fundamentais pro nosso corpo. Tá, a principal função das vitaminas é nutrir as nossas células pra que haja um perfeito funcionamento do nosso corpo. Então, não basta só eu ter um carro lá, né, como eu falei no exemplo do carro, tá, puxando lá dos carboidratos. Não adianta eu ter um carro e botar gasolina dentro do carro pra andar se eu não tô trocando óleo, tá. Então, as vitaminas seriam mais ou menos isso, elas servem pra, é, tá nutrindo, tá, esse funcionamento, ter ali tudo funcionando. Então, cada, tá, cada coisa, cada vitamina, ela vai atuar, tá, num local diferente em específico. Por exemplo, a vitamina A é ótima, excelente pros olhos. E a gente viu ali, tem uma listinha ali na nossa pochila, falando pra cada coisa qual vitamina é boa pra o quê, né. Então, eu trouxe aqui, tá, alguns casos de quando há falta, né, dessas vitaminas. Por exemplo, falta dessa vitamina B6, B9, B12, tá, a gente vai ter casos de anemia. Falta de vitamina A, problemas de visão. Falta da vitamina D, né, que é a vitamina D, ali a vitamina que a gente não consegue ingerir, ela, tá, que não vem proveniente dos alimentos, a vitamina D, a gente vai receber, ela, vindo, né, da luz solar. Então, ela é importantíssima pros ossos, pra outros sistemas também, mas os ossos principalmente. Problemas de coagulação sanguínea, quando a pessoa não ingere vitamina K. E escorbuto, quando a pessoa não, não tenha, né, ali o costume de fazer a ingestão de vitamina C. Então, as vitaminas, elas são fundamentais, como eu falei, pra nutrir as células, e sem essa nutrição, ela vai ocasionar, sim, muitos problemas aí. Na bioquímica do líquor, a gente descobriu que o líquor, ele vai ser uma substância, tá, líquida, ali, né, um líquido, né, límpido, transparente, no correto, ele pode aparentar, sim, com sangue, amarelado, né, e isso vai indicar algum outro problema, a gente viu isso nas nossas aulas, mas ele fica ali localizado, tá, na nossa medula espinhal, também encontrado ali no subaracanoide do nosso cérebro, e ele vai ser caracterizado por ser uma solução salina, pura, de baixo teor de proteínas e células, e ele vai funcionar, tá, sua principal função é amortecer o córtex cerebral e a medula espinhal, tá, então, é um amortecedor pra, pro nosso organismo ali, né, pro córtex cerebral e pra medula espinhal. É, o que a gente aprendeu em laboratório, tá, é que esse exame, tá, a gente vai conseguir ver algumas diferenças neles, por isso que o médico faz, né, a sua coleta pra gente analisar isso em laboratório, e a gente vai conseguir determinar, tá, a coloração desse líquor, então, se ele tiver com uma coloração amarelada, com sangue, tá, vai estar identificando alguma, né, alguma patologia, o aspecto também, a presença da glicose ou presença de proteínas, tá, isso a gente vai conseguir determinar em laboratório. A gente viu também em enzimologia clínica que as enzimas são moléculas orgânicas que elas vão estar abundantemente no nosso organismo, tá, então, elas são catalisadoras proteicas e elas vão estar na maioria das reações químicas no nosso organismo. Elas vão estar nos processos metabólicos, nas células e suas reações celulares. Então, elas também têm o poder de conseguir atuar sobre diversos componentes, como a proteína, os carboidratos, ácidos nucleicos, lipídios, e com isso, elas vão gerar um produto e esse produto terá uma função, tá, no nosso metabolismo. Então, essas enzimas são muito fundamentais no nosso organismo. Quando há queda de temperatura ou uma temperatura muito elevada, essas enzimas podem estar sofrendo a sua morte, tá, então, é muito importante, né, que haja esse controle de temperatura. A gente, né, viu esses detalhezinhos nesse semestre, mas é só pra gente dar uma relambradinha a importância dessas enzimas. Lá na nossa bioquímica da urina, foi o último assunto que a gente estava falando, né, agora nas nossas aulas, a gente viu que esse exame, né, dessa parte da bioquímica da urina, ela é dividida em exame macroscópico, ou também conhecido como exame físico, e o microscópico, que a gente vai analisar ali no nosso microscópio, né, na lâmina, tudo certinho. O exame, tá, existem mais exames de urina? Sim, existem mais tipos de exame, exame de cultura, tá? Nesse exame da bioquímica da urina, a gente tá vendo só o químico, o exame químico dessa urina. Então, no exame macroscópico, a gente viu ali cor, cheiro e o aspecto, né, se a coloração tá correta, qual o nível de coloração ali, né, a gente já consegue ver no potinho. Se vem uma urina, por exemplo, vermelha, a gente já vai, né, identificar que aquela urina tá com algum problema, ou se vem muito alaranjadinha, muito amarela, ou muito branca, né, a gente já consegue, a olho nu, visualizar, né. Se, né, tem um cheiro muito fédido, a gente já consegue perceber. E também, né, o aspecto, a gente já olha num potinho ali, se tiver turva essa urina, né, tiver opaca, né, uma coloração assim, que a gente, olhando a olho nu, a gente não consegue ver a luz passar, né, a luminosidade tem uma interrupção, então a gente já consegue determinar que também pode ter, né, algum problema ali naquela urina, a gente vai analisar isso microscopicamente, tá, pra ver o que que é, ou também, já ali no exame químico, a gente vai conseguir determinar também essa cor, essa presença de leucócitos, gemácias, bilirrubina, urubilionogênio, proteína, cetonas, glicose, nitrito, e a densidade e o pH. Então, esses são os fatores que a gente, né, viu lá naquele processinho da tira de reagente, que a gente coloca lá no potinho com a urina, tira o excesso, tudo bonitinho, e ele já vai acusar pra gente ali, né, a coloração, ele vai alterar, e a gente vai fazer a comparação, né, com o que vem certinho do fabricante, a gente vai fazer essa comparação, qual nível que essa urina se encontra, cada fator, tudo certinho, e vai fazer o laudo, né, do que a gente encontrou ali, nesse exame químico. Também ali na parte de sedimentoscopia da urina, a gente viu que a gente consegue encontrar ali cilindros, cristais, muco, flora bacteriana, e a gente também viu a ureia, creatinina, o ácido úrico, né, a gente também consegue determinar ali a sua presença na urina. Esses são fatores que a gente consegue determinar o funcionamento desses rins, então, a presença de algumas substâncias, ou a falta dessas substâncias, vão indicar ali, então, a funcionalidade, como é que tá sendo esse, né, esse processo excretor ali, o que pode estar ocasionando. Então, é muito importante, tá, esses exames ali, da urina, ele vai indicar muito sobre a nossa saúde. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado de relembrar aí todos os assuntos que nós tivemos até agora. Se você ficou com alguma dúvida sobre esse conteúdo, ou, né, os conteúdos que nós tivemos esse semestre, aproveita, nós temos aí o nosso último, na última aula desse semestre, não deixa passar para o outro semestre ficando com dúvida nesse, pode perguntar, tô aqui para isso, para te ajudar a, né, a conhecer esse conteúdo, essas matérias, então, não tem, não passe de semestre ficando com dúvida nesse, ok? Tô aqui, pode mandar nos comentários, ou pode mandar para mim também por e-mail, tá bom, pessoal? Então, é isso, fico com vocês aqui no comentário e boa noite para vocês.